Olá, mulheres de alma cigana! Bem-vindas aqui no meu canal, bem-vindas a mais um dia de abertura de oráculo. Hoje, quinta-feira, vamos abrir o oráculo do Baralho Cigano da Dança, para trazer um conselho para vocês. Hoje eu vou fazer a pergunta para vocês, vocês vão escolher entre o número 1, 2 e 3, e aí vocês vão obter a resposta do que o Baralho Cigano da Dança está trazendo para vocês, como conselho. Bom, mas antes de continuar, já vai aí canalizando, já vai meditando, já vai respirando fundo. Antes de continuar, eu vou trazer aí alguns horários ao vivo, para que vocês possam se comunicar, fazer suas perguntas, e eu dar o conselho para vocês, através do Baralho Cigano. Assista os vídeos anteriores, ainda eu falo da história de como eu criei o Baralho Cigano da Dança. Você pode também estar aprendendo muitos exercícios, muitas dicas, lives, enfim, muitos conselhos da dança cigana. E ainda nós estamos aí com uma jornada incrível, jornada Mulher de Alma Cigana, que vai acontecer do dia 7 ao dia 13, e você pode participar, se inscrevendo gratuitamente. Então, agora é com você. Então, hoje, respira fundo, eu vou dar, fazer uma pergunta para as mulheres que estão aí dançando, que são amantes da dança cigana, mulheres que ainda não começaram, mulheres que estão travadas aí na sua busca da dança cigana, que de alguma forma se sentem ansiosas com a sua dança, ok? Assim, às vezes não está conseguindo colocar em prática, ou assim, comprou um curso e não consegue terminar o curso, está se sentindo desmotivada, acha que a dança não está indo para frente. Vamos lá, vamos abrir o baralho para ver? Vamos abrir o baralho? Um conselho para a nossa dança, para a nossa arte da dança. Vamos lá, então. Se concentra, respira fundo. Escolhe entre um, dois ou três. E já coloca aqui no comentário qual é o número que você escolheu. Quem escolheu o número um, escolheu a cigana da capa. A carta número dez. Essa aqui, ó, é uma carta que traz para que você perceba, coloque a atenção na magia que a dança tem. Então, está precisando você se conectar com a magia real que a dança traz. Não somente com a técnica, não só a preocupação com aquilo que precisa desenvolver, com o giro bem feito, com o braço bem feito, com a mão bem feita. Pensando só na parte prática, no que precisa aprender, no que tem preguiça para fazer e daí não consegue fazer. Pensa que essa carta aqui trazendo um conselho para você e que é para você respirar a magia que a dança tem. Então, coloca a tua emoção, sente teu corpo dançando, respira fundo e dança com a magia que precisa acontecer. Então, hoje, coloca a tua saia e não pensa na técnica, não pensa nas aulas, não pensa no que você quer concretizar com a dança, se você é professora, se você é aluna, não importa. Dança, dança, cigana, trazendo a magia real de que existe nessa dança. Ok? Vamos lá, então. Vamos para a segunda. Quem escolheu o número dois? A cigana do buquê. A cigana do buquê, ela traz aqui a energia da feminilidade, da amorosidade, a energia do doar-se para aquilo. Então, pensando que você, hoje, como bailarina, precisa trabalhar essa energia das flores, essa conexão com a terra, conexão com a feminilidade, se conecta, hoje, através de uma dança que você traz a energia do chakra do coração. Coloca para fora essa energia de trazer essa minimice para fora. Esse olhar angelical das flores, a naturalidade das flores, o colorido, a beleza, a simplicidade de um buquê de flores. Então, coloca essa simplicidade para fora, hoje. Trabalha essa energia da maleabilidade, da feminilidade, a conexão com a tua emoção, com o teu chakra do coração. Põe para fora essa energia de amor à dança. Essa energia de amar aquilo que está fazendo. E quem sabe, como aqui está trazendo essa energia de doar algo, dance para alguém, sem um compromisso de fazer uma performance bem feita. Dance com amor, dance com carinho. Doe a tua dança para o universo. Doe a tua dança para uma amiga. Faz um vídeo, manda com carinho, eu dancei para você, pensando em você. Faz esse movimento. A dança, ela serve para isso. Para a gente doar a nossa arte para alguém também. Não só para a gente receber o afeto, o carinho, o reconhecimento da nossa arte. Mas serve para a gente doar, principalmente para a gente doar. Ok? Vamos lá, então, para a terceira carta. Terceiro número. A cigana da sombrinha. Essa cigana aqui traz uma mensagem muito especial. Olha só que mensagem especial. A carta número um, ela vem para você trazer, para você, através da dança, proteção. Conexão com o teu eu mais profundo. A dança meditativa. A dança que traz para você uma canalização do amor incondicional. Mas sabe para quem? Para você. Como proteção. Então, a dança da sombrinha traz para você uma mensagem da cultura cigana. Que é assim. Não importa o que você esteja passando agora. Está sofrendo? Dance para acalmar o teu coração. Dança em forma de oração para trazer para você a proteção necessária. Então, você conecta com as tuas crenças, com o teu anjo da guarda. E traz essa conexão de proteção. Usa a dança para canalizar a energia de dentro para fora. Como se fosse um escudo. Como se fosse algo que te protege das energias negativas. E aqui, ó, traz a introspecção. Traz a dança meditativa para você. Então, trabalha isso hoje. Se você não puder hoje, trabalha. Lembra, respira, fecha os olhos, coloca uma música. Se tiver sombrinha em casa, dança com sombrinha. Inventa uma dança aí com a sombrinha. Mas você não traz essa energia de proteção. De dentro para fora. Traz essa pulsação para fora. Saiba que há sempre alguém por você. Você sempre vai conseguir. Tudo, tudo. Através da tua, das tuas crenças. Do teu poder de perceber que você é capaz de tudo. De enfrentar tudo. Ok? Linda essa mensagem para a menina do número 3. Ok, meus amores. Ficamos por aqui. Não esquece de compartilhar, de curtir. Fazer teu comentário abaixo. Se você está no YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube. Porque assim você vai estar ajudando o meu canal a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que sim. Porque fiz com muito amor, muito carinho para você esse momento. E agora não esquece de comentar também lá nos vídeos anteriores. Que eu coloquei uma enquete lá para vocês dizerem qual é o melhor horário da segunda ou da sexta. Que vocês podem estar ao vivo junto comigo para fazer a abertura do Oráculo Baralho da Cigana da Dança. Não se esquece também de se inscrever na Primeira Jornada Mulher de Alma Cigana. Um beijo e até amanhã. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.